O show do MUSE no Lulapalooza é só no sábado, mas os músicos da banda já estão no Brasil, já estão aqui em São Paulo e nós vamos conversar agora com o Christopher e o Dominic, que chegaram na terça-feira no Brasil, já estão se preparando para os próximos shows. Oi, pessoal, como vocês estão? O baixista e o baterista do MUSE se disseram empolgados por voltar ao Brasil como banda principal de um festival. Eu adoro festivais, porque você não sabe o que vai acontecer. Você só conhece o palco na hora de subir para tocar. Eles disseram que ainda não sabem o que vão tocar no Lulapalooza. Nós temos que tocar algo que as pessoas conheçam, porque nós não estamos tocando só para os nossos fãs. O MUSE mistura um pouco de tudo, rock, pop, música clássica e eletrônica. Dá certo e faz com que o som da banda nunca seja igual em cada um dos seus seis álbuns. Nossas influências estão espalhadas por séculos de história. Matt Bellamy, vocalista e principal compositor do MUSE, não quis participar da entrevista para poupar a voz. Mas se for como nos outros shows, ele pode contar com um belo coro. Música Música Tchau, tchau.